Que saudade que eu tava de fazer o 10 Verdades Sinceras, gente. Pô, 10 dias sem Atlético, a gente critica o calendário, a gente tá porrada que tem muito jogo. Mas ainda mais o torcedor atleticano, ele sente muita falta, né? Já que eram duas temporadas com quase todas as semanas ocupadas. Quando não era Paranaense, era Brasileiro, era Copa do Brasil, era Libertadores, era Sul-Americana. Então assim, foi de certa forma uma prova de resistência pro torcedor do Atlético. Mas estamos de volta fazendo esse quadro que antecede a live dos jogos, sempre em dias de jogos. Onde a gente traz 10 pontos interessantes de um Atlético e Santos. No caso, Santos e Atlético, já que o jogo é na Vila Belmiro. Primeiro turno empate, se eu não me engano, de 2x2. Uma partida onde o Atlético até jogou bem, mas assim, pra variar, erros defensivos acabaram favorecendo o Santos naquele momento. Mas acredito que o Atlético, ele vai pra Vila Belmiro com o objetivo de trazer essa vitória, tem toda a condição. Se tu pegar e pensar a escalação do Santos, tu vê que existe um desnível técnico. A escalação do Santos deve ser João Paulo, Nathan Santos, que era pra tá aqui, né? Bauerman, Maicon e Felipe Jonathan. Camacho, Zanocelo, Carlos Sanches, Luangelo e Marcos Leonardo. Santos ainda sem treinador, desde a saída do Lisca, espera por Marcelo Bielsa, espera também por Sebastian BKSS. Mas o fato é que vai ser o interino que vai comandar o Santos. Então vamos direto ao assunto, trazendo as 10 verdades sinceras logo e, obviamente, mandar um salve pra Cateó, Evolução Pisas e United Gym. Lembrando que a United Gym é a melhor academia de Curitiba, fica no bairro Água Verde. Se você falar que viu o anúncio do canal 3 pontos, os caras ainda te dão desconto, tá bom? Número 1. O ponto mais importante do jogo é saber se o Atlético voltou mentalmente ao Brasileiro. Porque, assim, a gente às vezes leva muito pouco consideração essa questão do mental. Mas acho que o mental sustenta muito o jogo de todos os times possíveis, né? O que o mental traz pra esse jogo? O Atlético, em um pouquinho mais de um mês, tá disputando uma final de Libertadores. E a concentração dos jogadores, eu não sei se tá 100% no Campeonato Brasileiro. Ah, mas a gente tem que se garantir na Libertadores, a gente não pode se dar o luxo de perder pontos. Cara, uma parada é não poder, outra parada é não fazer, eu concordo. Se eu dependesse de mim, o Atlético continuaria pontuando o máximo possível no Campeonato Brasileiro e pensaria até em briga pelo título. O jogo contra o Cuiabá, por exemplo, é um jogo que ainda dói. O jogo contra a América, que pontos foram deixados pra trás. Mas eu entendo também que não dá pra você se dedicar a duas brigas da mesma forma. Não dá pra você se dedicar a duas situações e uma situação muito mais importante do que a outra da mesma forma. Então, assim, não passando a mão na cabeça dos jogadores do Atlético antes que alguém me acuse disso. Mas não é algo exclusivo do Atlético. Se tu pegar a lista de jogos do Palmeiras antes das finais de Libertadores, tu vai ver uma oscilação. Se tu pegar a lista de jogos do Flamengo antes da final da Libertadores, tu vai ver uma oscilação. Faz parte do game. Aí também entra o trabalho da comissão técnica, né? Aí entra o trabalho da comissão técnica pra trazer esses jogadores de volta. Pra recuperar de alguma forma esses jogadores. Verdade de número 2. Apesar da maldição da Vila Belmiro, e a gente sabe que essa maldição existe desde 2005 até 2021, o Atlético ficou sem ganhar na Vila Belmiro. É sempre bom pro Atlético jogar fora de casa. Aí tu vai entrar numa discussão que é em relação ao modelo de jogo, né? É um modelo de jogo que muita gente não gosta, mas é um modelo de jogo que eu acho que abraça esse cenário de se sentir confortável no setor adverso. Num cenário adverso. Porque, assim, eu vejo que o Atlético, ele nessa de ser um time de transição, quando ele tem que propor o jogo, ele sofre. O Cuiabá foi um exemplo disso. Teve 15 minutos muito bons no momento final do primeiro tempo. Eu acho que esses 15 minutos tem que ser exemplo não só pro jogo contra o Santos, mas pro restante da temporada. Mas também pensando em jogar fora de casa, que é sempre uma boa oportunidade de pontuar, né? A tendência, ah, tô jogando de fora de casa, eu vou pontuar menos. O Atlético é um pouquinho diferente. Acho que o Atlético, ele consegue manter um nível mesmo fora de casa, muito por esse modelo de jogo. Número 3, é hora de fazer testes. Pensando na final da Libertadores, em cada oportunidade, pois é. Assim, eu acho que o Atlético, ele deve aproveitar, não só pra ver os titulares. Óbvio. Ainda vão ser necessários testes pra titulares, sabe? E ainda vão ser necessários testes pra... Pra gente definir os 11 que vão entrar em campo contra o Flamengo, porque eu acho que não estão definidos. Não acho que estão definidos. Então, assim, algum modelo de jogo diferente, algum esquema tático diferente, precisa ser, talvez, reavaliado. E também pensando em alguns jogadores, pra estarem no banco ou serem do time titular. É um momento de observar, bicho. É um momento de observar. Número 4, vai ser um confronto decidido também pelos goleiros. E acho que isso é muito interessante. Acho que talvez essa seja a melhor historinha. porque você tem dois goleiros revelados nos respectivos clubes, caso de Bento e o caso de João Paulo, e são dois dos principais goleiros do futebol brasileiro na temporada, né? Primeira temporada do Bento, ela já é extremamente impactante nesse aspecto de... Cara, beleza. A primeira temporada do cara, mas é um cara que já vem dando uma resposta, sabe? E o João Paulo, pô, já tem 3, 4 temporadas aí, que tá entre os melhores goleiros do Brasil. Acho que até mereceu uma convocação pelo nível que vem agarrando. Mas, assim, acredito que, de alguma maneira, os goleiros vão, sim, influenciar no resultado final do jogo. Tenho convicção disso. Número 5, Kelvin pode se beneficiar com o Nico fazendo a lateral esquerda. A gente sabe que o Pedrinho tá suspenso. A abrir uma escada, a tendência é o Nico Hernandes assumir a vaga na lateral esquerda. Então, imagina o seguinte. Imagina o Atlético atacando dessa maneira. Três zagueiros. O Nico, na fase ofensiva, ele não vai avançar tanto. Então, vai ficar três jogadores, assim, nessa fase de construção. Aí, você tem dois volantes rompendo essa primeira linha de pressão adversária. Que, sei lá, deve ser Fernandinho, Hugo Moura, não sei. Aí, você bota o Kelvin bem aberto de um lado. O Edil, o Vitinho, ponta esquerda bem aberto do outro. Traz o ponta direita pra fazer um segundo atacante. Aí, você pode pensar até no Vitor Roque. Sendo esse ponta direita, porque ele vai vir pra dentro. Mas, enfim, o Canobius é um cara que faz esse movimento de ocupar o espaço entre lateral e zagueiro. E você teria um esquema com o Kelvin quase como ponta, né? O Kelvin, a gente sabe como ele gosta de atacar. É um zagueiro que... É um lateral que vem se estabelecendo cada vez mais defensivamente, mas se sente mais confortável atacando. Acho que pode ser um cenário interessante. Número 6, quanto nossa zaga for mais exigida nos duelos contra camisas 9, é um certo treino pra final de Libertadores contra Pedro e Gabigol. Então, assim, a gente vai pegar uma das principais promessas do futebol brasileiro, né? Não vou me empolgar e também falar que o Marcos Leonardo é um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Não, uma das principais promessas. E, assim, ele já nos machucou bastante no jogo de ida. Então, a gente vai ter um confronto muito complicado, né? Final da Libertadores pensando em dois atacantes muito fortes, né? Que são Pedro e Gabigol. Então, questão de atenção, de posicionamento, de controle de jogo, de saída pra caça. Tudo isso que requer muito talento do zagueiro ali. Eu vejo que essa zaga vai começar sendo exigida dependendo dos jogos do Campeonato Brasileiro. O recorte contra o Cuiabá foi negativo, já que o Davidson conseguiu fazer um gol. Agora, quando o Santos vai buscar ser eficiente e passar em branco nesse duelo contra o Marcos Leonardo. O número 7 contra o meio campo lento, Carlos Sanches, Camachos, Anociá-lo. Cristian é um jogador que tem tudo pra deitar. Gostaria de ver o Cristian. Acho que a dinâmica do Cristian, a movimentação do Cristian, se daria muito bem nesse duelo contra o meio campo do Santos. O Cristian ainda não voltou de lesão da maneira que a gente imaginava, tendo minutos e tudo mais. Então, assim, acho que essa movimentação constante do Cristian seria interessante até pra aproveitar os espaços que a lentidão do meio campo do Santos gera. Número 8. Marlos e Terence precisam ter pelo menos 10 minutos juntos. Com eles, tudo fica mais fácil. Acho que é óbvio, né? Acho que, assim, é juntar os dois jogadores mais talentosos do seu time no time titular. Marlos e Terence parece que ficaram muito empolgados pelos minutos juntos contra o Cuiabá, postaram um fotinho juntos. A gente até fez vídeo falando sobre esse cenário. Então, assim, acredito que se a gente conseguir ver 10 minutos desses caras fora de casa, já vai ser uma adaptação pensando em ter eles dois bem fisicamente pra final da Libertadores. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Número 9. Com a volta de Vitinho de suspensão. Oportunidade de ver um time sem Canob. Coelho de um lado, Vitinho do outro. Vitinho de um lado, Coelho do outro. Enfim, acho que o Canob, pelo rendimento que ele vem tendo e pelo fato dele estar na seleção uruguaia também. Vocês acharam que eu ia me confundir, mas eu não confundi, sabe? O fato de você não precisar botar o Romo por ali. Como eu falei, você pode botar até o Vitor Roque jogando pelo lado. Não acho uma situação impossível. Mas essa oportunidade de ver o time sem o Canob, com o Vitinho voltando junto com o Coelho, eu acho que é um ponto bem interessante. Número 10. Contra uma zaga alta e muito física, ou o Atlético busca jogar por baixo, jogar aquele jogo mais maroto, ou o Vitor Roque vai sofrer ainda mais. Já que esse cara que tem muita dificuldade de ficar duelando o jogo aéreo, essa bola que vem da defesa contra os adversários, ainda mais contra a Bauer e o Michael, né? Que são dois brutamontes, podemos dizer assim. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Quero saber qual ponto você concordou mais, qual ponto você concordou menos. Interessado. Forte abraço.